Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou passar para vocês agora um tutorial aqui, como você montar o seu projeto horizontal aqui usando uma topografia, ok? O que você tem que fazer é ter o seu eixo desenhado aqui no AutoCAD sendo uma polilinha, você faz o seu eixo, o seu acesso, da sua estátua, enfim, desenha como sendo uma polilinha, faz suas curvas, fileta, enfim, desenha o seu eixo. Feito isso, vai no módulo horizontal, vamos entrar aqui no topografia, só digitar topo, né? A gente vai acessar uma topografia, o quarto ícone da esquerda para a direita é o módulo horizontal, onde contém várias linhas, eu vou explicar para vocês de uma maneira suficienta, bem fácil aí para vocês entenderem. Essa é a tela principal. O que a gente vai fazer aqui? Vamos criar um novo projeto, então eu vou clicar aqui, ó, nesse ícone aqui, novo traçado horizontal. Quando eu clico, surge essa tela aqui, onde a gente vai configurar algumas coisas aqui. Por exemplo, a distância a gente destaca, o default é 20, vamos deixar 20 metros, né? Aqui eu informo o stack inicial, ok? A stack inicial. E aqui tem um botão aqui, ó, selecionar eixo poliline. Como eu criei o meu eixo lá no AutoCAD, eu clico nele, esse botão aqui, o dono solicita, a gente seleciona o eixo. Então, vamos selecionar esse eixo nosso aqui, ó, vamos selecionar ele. Selecionei, confirmo com Enter. O DOOM retorna com a tela do módulo horizontal e já filtrou todos os PIs H do nosso projeto. Então, aqui são quatro PIs agora, ok? O que que eu vou fazer agora? Vamos salvar. Vamos salvar esse projeto aqui no nossa pasta de trabalho, sempre organizado, né? Qualquer projeto que eu vou fazer, sempre organiza em uma pasta, porque o DOOM cria arquivos e fica colocado lá onde está o desenho, ok? Então, se organiza. Vamos colocar aqui nessa pasta nossa aqui, do canal Engenharia em questão, e, como eu falei, a FIA e módulo horizontal. Vamos clicar aqui, eixo, eixo da estrada, eixo do acesso, por exemplo. Automaticamente, o DOOM já me coloca todos os destacamentos aqui, ó, nessa caixa de listagem aqui, todo destacamento, quando eu desenho as sessões, vai estar em stack em stack. Se eu quisesse subdividir o destacamento em x metros, é só eu digitar stack início, stack final e distante que eu quero. No caso aqui, eu vou deixar cada 20 metros mesmo, ok? Então, se eu vim aqui na seção de desenho, que ia ser aqui, ó, desenho pronta, eu desenho lá na tela do AutoCAD o meu projeto, com todos os dados, das curvas, das emoções, enfim, eu posso configurar aqui. Eu vou clicar nesse primeiro botão aqui, ó, vai desenhar lá na tela AutoCAD, com essa configuração aqui que eu falei. Vamos clicar aqui, desenhar os traçados do AutoCAD. Cliquei. Vou sair aqui agora e vou ver lá no AutoCAD, ó. Vocês percebem que ele começou a desenhar o destacamento, os dados da nossa curva, enfim, a stack zero do nosso projeto começou aqui embaixo. Por quê? A minha colinha foi desenhada a partir daqui. Então, observe bem isso aí, ok? Ó, colocou os dados das minhas curvas, arquitetura, PCPT, raio, tangente, desenvolvimento, todas as informações aqui, tá? Ah, mas eu quero esse relatório aí. Como é que eu faço aqui no DOOM? Voltam lá no modo horizontal, na seção de desenho, ó. Aliás, na guia relatório está passada? Nós temos aqui, ó, visualizar relatório na tela. Quando eu clico nesse botão, o DOOM mostra no bloco de notas o nosso relatório. Você pode imprimir, tá? Esse relatório aqui é salvo com o nome do seu projeto horizontal com a extensão RHH. Você pode procurar lá no local do seu desenho que ele vai estar lá. Então, aqui tem todas as informações do seu projeto horizontal. Ah, mas eu quero marcar lá no campo, a cada estaca. Como é que eu faço? Cadê o relatório? Nós temos aqui a guia traçada horizontal e nós temos o botão aqui, ó, gerar arquivo de coordenada. Quando eu clico nele, o DOOM salva o nome do meu projeto horizontal com a extensão .est. Vou dar um OK aqui, ó. Você vai, vai ver que vai surgir o relatório simples aqui, ó. Onde tem a ordem sequencial, numérico, depois tem uma estaca e as coordenadas dela. A cota, o zero, que é projeto horizontal, OK? Então, aqui já dá pra você marcar. Com esse relatório simples aqui, você pode marcar, OK? É muito simples aqui, ó. Na guia traçada horizontal, gerar arquivo de coordenada. Certo? Agora, voltando aqui na seção de desenho, eu posso fazer isso aqui, que é muito útil aqui. Às vezes, no meu desenho, eu quero inserir a tabela de curvas. É só clicar nesse botão aqui, ó. Desenhar tabela de curvas. Vou clicar aqui, ó. Antes eu tenho que digitar a altura do meu texto aqui. Vamos pro 2 aqui. Desenhar tabela de curvas. O DOOM solicita o ponto de desenho. Vamos desenhar também a tabela de PI e H. Vamos clicar aqui, ó. Também pra gente ver as duas tabelas, como é que ele fez, ó. O meu projeto, ele fez essas duas tabelas aí, ó. A tabela de curvas, com todas as informações das curvas. A tabela de coordenadas, com todas aqui, ó. Então, você alimenta o seu projeto, com todas as informações, pro pessoal marcar no campo. Voltando aqui no modo horizontal, se eu quiser desenhar as seções ou o perfil do meu alinhamento em cima desse MDT que eu tenho aqui na tela, ou vários MDT também, pode ser em cima desse eixo. Como é que eu faço usando o DOOM aqui, ó. É só clicar nesse segundo botão aqui, ó. Vou clicar, vai surgir essa janela de diálogo aqui, onde eu vou configurar o leio da malha. No caso ali, aquele MDT está no leio malha. Aqui eu configuro os dados dele e clico aqui, ó, nesse aqui. O DOOM solicita aonde eu quero desenhar o perfil. Vou clicar aqui. Vamos aguardar ele processar aqui e desenhar pra gente aí o perfil. O DOOM já me desenhou o perfil. A gente vai olhar aqui, ó. Já me desenhou o perfil em cima desse perfil horizontal. esse aqui, esse projeto vertical. Depois a gente vai fazer um tutorial como você criar. Esse é meu TN em cima daquele eixo que eu criei aqui, ó. Até a destaca 40 mais 3,36. Se a gente observar aqui, é essa a destaca mesmo. 40 mais 3,36. Agora, vamos fazer as seções do TN nesse elemento aí. Como é que eu faço? Voltando aqui no modo horizontal, guia, desenho. Tem esse terceiro botão aqui, ó. Desenhar seções do TN desse traçado. Eu clico nele, indico a malha, leio da malha. Se eu tiver mais outros MDT aqui, edições, enfim, conforme foi executando o projeto, eu posso vir aqui, ó, e indicar outros leio da malha, vai fazer as seções, vários MDT. Como só tem, não? Aqui no método, leio da malha. Vou clicar nesse aqui, ó. O DOOM vai solicitar. aonde eu quero que desenhe as seções. Vamos clicar aqui, ó. Nesse ponto. O DOOM vai calcular, processar e começar a desenhar as seções. Já tá desenhando, ó. Se a gente observar aqui em cima, ó, ele tá informando a estaque. Tá sendo desenhado aqui, ó. Se a gente observar aqui, ele desenhou as seções em cima daquele alinhamento. Ó, pra gente, ó. ó, todo o estaqueamento. E aí, você analisa o seu projeto. Muito simples e fácil, ok? Voltando no módulo, o que que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês? É, aqui, as subdivisões, você pode fazer. Se você quiser excluir alguma estaca ou inserir uma estaca, você pode inserir, tá? Insere por aqui e aqui você pode excluir ela. Aqui eu já expliquei. Esse botão aqui é pra ver um traçado existente. Na guia super elevações, você pode criar uma super elevação e registração estrada. Aqui é a parte de relatórios. Enfim, basicamente é isso. O módulo horizontal. Muito simples e fácil de usar. Ok? Bem intuitivo. Vocês vão gostar. Ok? Então, você profissional da área aí, técnico, topófilo, geomensor, quer uma ferramenta vápida e vápida aí, pra trabalhar em conjunto com OPCAD e ou o Civil 3D, adquire já o seu Zoom topografia. Estão aí na versão do M20. O preço está bem acessível aí. Sempre fazem promoções aí. Vem em contato com a gente. Nosso contato está aí na descrição do vídeo ou na própria imagem aí da propaganda. Vem em contato conosco e tenha o seu Zoom topografia hoje mesmo. Ok? Dê um joinha aí no vídeo. Compartilhe nosso canal, nosso vídeo aí, pessoal aí da sua área. Enfim, estamos aqui para ajudar vocês profissionais a fazer um trabalho mais personalidade, muito mais rápido, com a topografia e vápido dentro do OPCAD e o Civil 3D. Ok? Valeu!